A maioria das mulheres só se candidata para uma vaga de emprego quando possui 100% dos pré-requisitos. Além disso, só no início da pandemia, mais de 7 milhões de mulheres perderam o seu emprego. E é para isso que existe esse Candidate Mulher. Nós ajudamos, encorajamos e incentivamos as mulheres a se candidatarem em qualquer vaga de emprego que elas quiserem. Caso a gente ganhe esse prêmio, nós vamos usar todo esse valor para investimento em marketing para a validação do nosso negócio.